Maravilha, maravilha, vamos fazer o seguinte Esse é o campeão do gol Esses opositores, vem comigo Maravilha Maravilha Baixinho, 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 baixinho. Eu quero ouvir tudo o salgueiro, toda a nossa escola, que tá tão com a gente, hein? O meu tambor bem a ser. Nasce de criado. Batizado lá o pé. Sou filho do quê? Nasce de criado, tudo parece melhorar, que tá tão com a gente, hein? A banquinha não é guerreira, meus amens em minha bandeira. Partido em seus exames, a banquinha, para a vida é a dança. Porque o barulho, a rua é a banquinha, para a banquinha, o povo nunca perde a fé. A velha seja pro caminho final. Eu quero ouvir tudo o quê? O meu tambor bem a ser. Vou наверное já morrer, a bruxa em minha bandeira. O meu tambor bem a ser. Obrigado por assistir. Não vai ser de frio da vida Desde o companheiro Para o pai do Guaraná E eu vou do ele a sentir E decidir Com a alegria E eu vou do meu 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 É o marafiador E eu vou do meu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E o meu corpo é vencer Nascer e criado E o meu corpo é vencer Nascer e criado Batizado na terra do Senhor É a estação primeira de mandeira Obrigado, Salgueiro, obrigado Deixa o apoio, vamos lá Nós é que agradecemos a Divina Verde Rosa